Aqui ó, você está ao vivo, agora vamos ver a luz que eu posso pôr no Facebook. Configura a atenção, configurar, eu quero um mais, aqui, nota 5, usa, olha aí agora, vai no meu Facebook, vai no mês, agora tá funcionando, olha aí, não, põe no Facebook para ver que é agora, porque aí eu pus aqui no Facebook, para ir para o Facebook, olha aí, olha aí, olha aí, põe o Ronaldo da Silva aí, olha aí. O que é que é nele, Javier? Aqui ó, não? Uma foto, uma foto ou o vídeo? Aqui ó, não. Aí. Tá maneiro. Viu? Uma foto. Você vai acabar no YouTube, joga para o Facebook. Tchau gente, adeus. É só para fazer um teste aqui, tchau. Tchau. Tchau gente, adeus. Só para fazer um teste aqui, tchau. Tchau gente.